Após um dia com atendimento ao público suspenso, o Bolsa Família do município de Bragança, Nordeste Paraense, voltou a prestar serviço aos usuários nesta terça-feira. O fechamento ocorreu porque o salário dos servidores estava chegando no terceiro mês de atraso. E ainda ontem, apenas um desses salários foi quitado parcialmente e esta quitação foi para os servidores do programa Bolsa Família. Os demais servidores são funcionários ligados à Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social e à pasta da Educação, que prestam serviços no prédio. Estes ainda estão sem receber. A promessa é de que na próxima quinta-feira os que ainda não receberam tenham apenas um salário atrasado quitado e os que já receberam nesta segunda tenham o seu segundo salário. Tenham o seu segundo salário. E se até quinta-feira, dia 10, esse pagamento não sair, os servidores do Bolsa Família mais uma vez ficarão de braços cruzados e não farão atendimentos ao público. No prédio do Bolsa Família, dezenas de usuários diariamente procuram atendimentos na casa. Os principais realizados no sistema são cadastramentos do Bolsa, atualização de cadastro e condicionalidades, que são a manutenção dos cadastros por meio da apresentação de frequência escolar e situação de vacinação.